Estão achando que eu estou na minha casa de praia? Não, eu estou na Espaços em Lazer. Porque a Espaços em Lazer é isso. Ela quer que você se sinta em casa, no ambiente que mais te agrada. Quero convidar você a participar da Spring Sale 2022, toda a linha de imóveis e decorações para a área externa. E quando eu falo área externa, é tudo que contempla aqui, tudo que a gente está vendo. Essa mesa, essa banqueta, esses quadros maravilhosos. Venha conhecer do dia 19 de setembro até o dia 1 de outubro. O período da campanha é curto, mas vale muito a pena. De segunda a sexta-feira até as 18 horas. De sábado ficamos até as 13 horas. Venha conferir Espaços em Lazer.